Um curso vai ajudar na formação de gestores públicos que participam ou pretendem participar do Sistema Nacional de Cultura, criado para incentivar um modelo de gestão que promova o acesso dos brasileiros à arte e à cultura. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a repórter Isabela Zevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. Os cursos estão recebendo mais de 200 alunos vindos de 88 municípios brasileiros. Sobre esse assunto eu converso agora com o Bernardo Mata Machado, do Ministério da Cultura. Secretário, a quem se destina esse curso e como é que ele funciona? Boa noite. Esse curso se destina aos municípios do centro-oeste do Brasil e é para gestores, secretários de cultura, diretores da área de cultura. E o objetivo é aperfeiçoar a gestão, ensinar planejamento, economia da cultura e principalmente instruir os gestores para se adaptarem ao Sistema Nacional de Cultura. Tem uma fase presencial e uma outra fase à distância, não é isso? Esses três primeiros dias são aulas presenciais aqui em Brasília? Sim, nesse momento eles estão em um processo de aula presencial, mas a maioria do curso, são 240 horas, a maioria através de ensino à distância e vão ocorrer três momentos presenciais distribuídos aqui na região centro-oeste. O primeiro encontro presencial é Brasília. E que tipo de aulas que eles vão ter durante o curso? Eles vão ter aula de economia da cultura, financiamento da cultura, política pública de cultura, direitos culturais, planos de cultura e gestão em geral, técnicas de gestão. E esses gestores já estão inscritos no Sistema Nacional de Cultura? E como é que funciona esse sistema? É, o Sistema Nacional de Cultura é o SUS da cultura. É uma articulação entre a União, os estados e municípios, sempre ouvindo a sociedade, principalmente os segmentos interessados, no caso da cultura. E com o objetivo de espraiar e estender as políticas culturais para todo o território nacional. E qual que é a expectativa de vocês em relação ao curso? O curso, na verdade, dura seis meses, né? Termina no dia 14 de dezembro deste ano. Qual que é a expectativa? O que vocês esperam dos gestores depois dessa fase? Bom, é importante dizer que a gente tem dado já desde 2009 esses cursos de formação de gestores em todo o país. E a ideia é atingir todos os estados e todas as regiões. E a nossa expectativa é que aumente a eficiência da gestão pública de cultura e que é fato que, com certeza, irá beneficiar todos os cidadãos. Nesse momento, o Ministério está focado no Centro-Oeste, né? Esse curso é dado para os estados do Centro-Oeste. E tem outros momentos em que outros estados vão ser contemplados? Sim, nós já realizamos cursos na Bahia, já realizamos cursos no Pará, no Rio Grande do Sul, estamos terminando um curso no Rio de Janeiro. E pretendemos alcançar aqueles estados que ainda não foram alcançados no próximo ano de 2015. E existe alguma diferença, assim, dos cursos, alguma característica regional em relação a esses cursos, mudando de uma região para outra? Sim, uma das bases da Política Nacional de Cultura é a promoção da diversidade cultural. Então, a gente tem um currículo básico, uma grade curricular mínima, mas a gente acrescenta detalhes e conteúdos sobre as políticas regionais, as políticas dos estados, sobre as características culturais desses locais onde o curso é realizado. Perfeito. Secretário Bernardo Machado, muito obrigada pela entrevista. Mais informações você encontra no site do Ministério da Cultura, que é o cultura.gov.br. Em caso de dúvidas, basta enviar um e-mail para saiai.gov.br. Renata.